Eu falo que começou com uma queda de calota, meu pai tinha caminhão, um caminhão boiadeiro, e aí ele tinha tirado umas calotas do caminhão, botou em cima da calceira do boiadeiro lá, e eu fui brincar, criança, né, e despenquei, eu falo que ali eu bati a cabeça e apaixonei por caminhão, e dali, pro resto da minha vida, né, são 35 anos que eu amo caminhão, eu adoro caminhão, eu já tive caminhão, sou filho de motorista de caminhão, de dona de transportadora. Não tinha muito como a gente comprar, e a gente não poder comprar, a gente começou a fazer, né, pegava uma rodinha de borracha, a gurizada mais antiga, o pessoal da minha geração, eu acho que vai lembrar dos caminhões feitos com rodinha de havaiana, lata de sardinha, lata de tiner, a gente fazia um caminhão e brincava um monte, né, e aí eu tive caminhão uma época, mas não deu certo, aí eu falei assim, não, vou voltar pro que eu gosto, e o que eu gosto é esse daqui, e esse ano até a gente vem comemorar 10 anos que eu mexo com a oficina. Os primeiros 3 anos da oficina, eu fazia só pra mim, e aí um dia a minha mãe me chamou a atenção que eu tava começando a ter um monte de caminhão, de tudo quanto é modelo, ela falou assim, por que você não vende? Botei em teste, deu certo, comecei, vendi um, vendi dois, teve fases assim, de a gente vender 5, 6, assim, ao mês, hoje a gente vende e entrega uma média de 4 a 5 miniaturas por mês, né. Hoje o nosso trabalho, ele é praticamente por encomenda, né, a gente tá com planos pra poder fazer a pronta entrega, mas eu dou prioridade por encomenda. Então o cliente manda pra mim a foto do caminhão dele, né, ou o modelo que ele queira. No caso desse azul, por exemplo, que tá aqui comigo, ele me deu o modelo, me deu a cor, e as especificações que ele queria no caminhão. A partir daí a gente vai pra internet, vai procurar, hoje existem sites muito bem detalhados das miniaturas, em cima disso a gente cria o molde da gabine, as rodas já são universais, a gente tem uma medida já pronta de roda, então ela é 8,5 de circunferência, e dali a gente começa o caminhão. O cliente decidiu, quero implemento carroceria carga seca, quero baú, quero tanque, aí eu vou definir que material que eu vou usar. Hoje, no geral, eu uso dois materiais, que é o PVC expandido e o MDF. Aqui eu tenho um caminhão que a gabine, ela é parte PVC e parte MDF, a gente faz a pintura automotiva nela pra poder dar esse efeito de brilho, dar um efeito de acabamento melhor. O chassis é metal, né, eu uso metalão pra poder fazer esse chassis. A parte de suspensão, ela é feita em PVC, então esse trabalho, esse molhejo que o caminhão tem é do PVC. As peças, hoje, praticamente são todas peças de forma, a gente pega o PVC expandido, aquece, a hora que ele tá bem molinho, a gente joga na forma e faz o molde da peça. A partir do momento que a gente começar a fazer a pronta entrega, a ideia é o quê? Fazer o mesmo padrão de uma montadora. A pessoa vai chegar na minha oficina e vai encontrar os caminhões assim, sem implemento, só o caminhão, de várias cores. Então, ela chega lá, ah, eu quero o caminhão X, o caminhão Y. Eu vou simplesmente pegar e montar a carroceria, né, a gente vai montar a carroceria e entregar pro cliente. É uma coisa até que vai acelerar a nossa produção. Hoje, um caminhão nosso demora em torno de 90 a 120 dias pra entrega. Aí, você vai me perguntar, demora tudo isso pra fazer? Não, não demora. Um caminhão bem trabalhado é em torno de 25 dias pra produzir. Mas aí, por causa da nossa lista de encomenda, acaba demorando em torno de 120 dias pra entregar o caminhão. Essa pecinha aqui, ó, vocês podem olhar. Isso daqui, ó, é uma corda de violão. Isso daqui é uma corda de violão com uma bolotinha daquelas de miçanga, branca pelo lado, ó. Essa telinha aqui, ó, que vocês estão vendo, isso daqui é alto-falante. Isso aqui é aquela telinha do alto-falante que a gente usa. Esse arame aqui, ó, esse, esse arame aqui da frente do para-choque, esse daqui é eletrodo de solda. Então, ele vem, esse eletrodo de solda, a gente arranca aquela casca dele e deixa só o arame. Por quê? É resistente, é fácil de trabalhar, né? E aí, a gente vai montando o caminhão. Esse aqui é um caminhão que um maluco encomendou pra ele. É um Mad Max. E o maluco sou eu, por um acaso, né? Ele tá fazendo aqui a carroceria. É aquele caminhão, né? Que é um dos caminhões mais emblemáticos aí dos filmes do Mad Max. Bem bacana. Olha aqui a parte da cabine, né? Tudo feito artesanalmente. Cada um é uma pecinha diferente. Ele tem dois anos que esse caminhão tá aqui comigo, né? Aí você vai perguntar, tipo, dois anos? Dois anos. Esse caminhão eu desmontei ele cerca de seis a sete vezes, né? Que a gente começa a montar, começa a fazer, chega numa parte, deu errado. Arranca tudo e faz de novo. Algumas peças dele são compradas, né? Eu falo no que esse tipo que é comprada. É peça que a gente pega pra detalhamento. Por exemplo, esse aqui é um Fusquinha. Que a gente comprou, né? Arrancou tudo que tinha no Fusquinha pra poder fazer essa peça aqui. Essa parte aqui é um Cadillac. Esse aqui é um Cadillac 1940. Não acha a miniatura dele. Então a gente não teve como comprar um carro pra poder reaproveitar. A gente teve que fazer. É o mesmo que tá aqui, ó. É o mesmo Cadillac. A gente desenvolveu um molde pra poder fazer essa peça. Se você ficou interessado no trabalho desse verdadeiro artista aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, vou deixar aqui os contatos dele. O telefone e também o seu Instagram. Eu já encomendei o meu, o caminhão do Mad Max. E assim que ficar pronto, você pode ter certeza que vai ganhar uma matéria especial aqui no Auto News.